Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Deus fará justiça aos seus escolhidos que gritam por Ele O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do Homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da Salvação Rezar sempre, sem desanimar Como encaixa tão bem a frase de São Vicente de Paulo neste momento? Dá-me um homem de oração e ele será capaz de tudo Capaz de tudo A oração nos dá força A oração nos coloca em sintonia com Deus A oração nos torna perseverantes e firmes na fé A oração nos faz abrir os horizontes e nosso olhar Reconhecendo em todas as situações de pobreza A amável presença de Jesus Jesus para transmitir esta ideia Contou o caso daquela viúva desamparada Que pedia justiça contra seu adversário O juiz atendeu a viúva Não por temer a Deus Mas pelo fato De que a viúva não deixava ele quieto E sempre o molestava A insistência daquela viúva foi determinante Mas isto não é o mais importante nessa história contada por Jesus O fato a ser levado em conta é o juiz que atende aos pedidos Mediante a insistência A justiça foi feita Jesus quer nos garantir com esta história Que a justiça sempre será feita Se aquele juiz que não era tão bom assim Atendeu ao pedido Imaginemos quão bondoso será Deus Diante de nossas preces Para nosso agir vicentino Falemos de oração Tenhamos o zelo e cuidado Para não ferir ninguém em sua fé O respeito acima de tudo Mas não deixemos de demonstrar nosso carinho e afeto a Deus Agradecendo juntamente com os pobres A oportunidade de celebrar a vida e a esperança E que nossa oração seja tão simples e sincera Que ajude a mostrar aos pobres O quanto Deus é bondoso E quer o bem para cada um deles Oração pelas vocações vicentinas Senhor, mandai bons operários à vossa igreja Mandai missionários e missionárias Como convém que sejam Para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha Pessoas, meu Deus Desapegadas de si mesmas Das suas comodidades e dos bens terrenos Não importa se em pequeno número Contanto que sejam bons Senhor, concedei esta graça à vossa igreja Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Que Deus nosso Pai Por intercessão de São Vicente de Paulo De Santa Luisa de Marilac E todos os santos e santas de nossa família vicentina Venha sobre vós a bênção de Deus Pai, Filho, Espírito Santo Amém Que todos tenham um ótimo dia Fiquemos em paz Que Jesus e Maria vos acompanhem Amém 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 Amém